A obesidade hoje em dia tá absurdo. Quando eu era moleque não tinha tanta gente gordinha ou gorda, né? Hoje em dia é muito o que tá acontecendo. Eu mesmo fui engordar depois de mais velho por causa disso. Ficou meio errado, né? Sim. E aí a gente vem com a obesidade, vem tudo quanto é tipo de problema, do coração, de circulação, de tudo mais. Agora está tendo um movimento forte de poetizar a obesidade. É o tal body positive, que eu acho legal da pessoa não se sentir mal e se sentir escolhida. Mas é ruim de romantizar e dizer que não tem problema, né? Muito perigoso. Se a Organização Mundial de Saúde declara que a obesidade é uma doença... E ela declarou? Com certeza. Isso já é há muito tempo. O que eles estão tentando é retirar a obesidade como doença. Estão tentando fazer esse movimento. Só que assim, é uma escolha. Só que precisa ser uma escolha consciente. Esse movimento de, ah, eu me aceito como eu sou, tem um grande parênteses. Você não é assim. Você ficou assim. Você foi uma vítima dessa indústria alimentícia, dessa indústria farmacêutica que vive das suas doenças e hoje você quer acreditar que essa é você. Essa se tornou você. Deus não fez as pessoas dessa forma. Deus quer que a gente seja saudável. E eu não estou falando de físico, eu não estou falando de estética. Eu estou falando de saúde. De qualidade de vida, de longitude. Porque é muito magra também e não é saudável. Aquela magreza absurda. Na verdade, o estético em si, ele pouco importa. Se você é muito magra, se você não é. O que importa? O que você consome? O que você está consumindo? Porque é preciso que você consuma a quantidade necessária. Porque agora, para a beleza, as pessoas estão ficando sem comer e fazendo jejum. É um errado quanto comer demais também. Exatamente. Só que, é aquilo que eu te falei. Se você come tudo que Deus fez, frutas, verduras, legumes e animais, você não precisa quantidade, medir, pesar. É o quanto você quiser. A natureza é perfeita. É impossível você ter uma compulsão de maçã. É muito bom. Nossa, de duas horas da manhã. Nossa, eu preciso comprar uma maçã. Nossa, eu quero muito uma maçã. Então, a compulsão, a ansiedade, eu não vendo. Uma uva, eu sou meio assim. E não tem compulsão de uva. Tem hora que você fala, ah, eu estou desfeita. É, mas eu como bastante. Sim, sim. Minha mulher compra três daquela caixa lá, vai num dia. Eu adoro uva sem caroço. É demais, né? Eu adoro, porque é com caroço sem caroço. É, exato. Mas olha só como que é interessante. A gente tocou, mas aí é uma profundidade que é melhor a gente nem mexer nessa caixa. Mas só para penumbrar. Tá. Eu também adoro uva sem caroço, mas ela é geneticamente modificada. Exato. O que Deus fez é grossa. A casca é grossa. Lembra daquelas que a gente chupava a caixa e cuspia a caixa? É verdade. Aquela lá não é interessante chupar tanto assim. É, aquela roxa, né? Exato. Ela é a uva. Eu não acho mais essa. Acha. Ou seja, a gente gosta de algo que já é geneticamente modificado. Será que a gente teria essa compulsão dessa uva? A gente fez a coisa da caixa. Tudo é feito para você comer mais e ter mais prazer com aquilo.